Uma das famílias mais tradicionais de Trindade e Pernambuco se reuniram dia 31 de julho de 2016 para festejarem as bordas de diamante dos 60 anos de casamento de Maria Vitória de Oliveira e de Miguel Casimiro de Oliveira. A alegria e emoção marcou toda a solenidade. A Santa Missa foi presidida pelo Padre Luciano Lima, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro de Ipubi. Eu estou feliz. A família está feliz. Bonito, né? A renovação. As homenagens foram muitas. Era muita alegria no coração do casal que reafirmava o compromisso do matrimônio. Após 60 anos de convivência e de dedicação mútua. Miguel, nascendo as crianças, nascendo o meu amor, da minha felicidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe o nosso matrimônio. Muitos anos. Amém. Vamos aplaudir. É! A renovação. Olha aí, seu futebol. Os parabéns foram cantados de uma forma bem tradicional. No estilo típico da época de 1956, data em que Miguel Casimiro, em uma brincadeira, pediu a mão de Maria Vitória em casamento. Mais um ano de vida que tem, vamos todos cantar pra você. Parabéns, 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 parabéns. Mais um ano de vida que tem, vamos todos cantar pra você. Parabéns, 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 parabéns. O seu dia feliz, mas feliz, esta data vai deixar saudade. Voltaremos pra um ano de vida que tem, vamos todos cantar pra você. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Mais um ano de vida que tem, vamos todos cantar pra você.